Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui hoje com mais uma questão da prova de matemática do IMI 2014. A parte objetiva dessa prova apresenta como enunciado para sua terceira questão o seguinte. Seja um W um conjunto formado por números reais maiores ou iguais a 2K mais 1 e menores ou iguais a 3K menos 5. E S, outro conjunto de números reais que são maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais a 22. Qual é o conjunto dos valores de K, valores reais, para o qual W é diferente do conjunto vazio e W está contido ou é igual à interseção de W com S. Aí você tem os itens. Resolução. Temos W diferente do conjunto vazio se e somente se o quê? Aí você vai dizer, ah, professor, o W não será o conjunto vazio se ele tiver algum elemento. Exato. Agora, qual condição nós devemos ter para que W tenha pelo menos um elemento? Aí você olha aqui a descrição do conjunto W. Ele é formado por aqueles números reais maiores ou iguais a 2K mais 1 e menores ou iguais a 3K menos 5. Então, você pensa um pouco e repara que isso aqui é a descrição de um intervalo, né? E cada intervalo depende do valor de K. Bom, para que exista algum Y entre esses dois números, é necessário que esse número seja menor ou igual a esse outro número. Professor, menor ou igual, sim, pode ser até igual. No caso desse número aqui ser igual a esse outro número, nós teremos, por exemplo, imagina que esse número aqui dá 2. Então, você teria Y maior ou igual a 2 e menor ou igual a 2. Que Y é esse? O número 2. Então, a gente pode ter esse cara aqui menor do que esse, mas também esse cara aqui igual a esse. É o que nós vamos escrever agora. Agora, então, temos aqui 2K mais 1 menor ou igual a 3K menos 5. Essa é a condição para que o nosso conjunto W seja diferente do conjunto vazio. Ou seja, para que existam números reais aqui dentro do conjunto W. Então, você resolve essa inequação e consegue uma primeira condição sobre K. Vamos resolver. Olha, do lado direito, você tem 3K. E do lado esquerdo, você tem 2K. Passa esse 2K para lá, vai menos 2K. 3K menos 2K, K. Então, do lado direito, você fica com K. Menos 5 vai para o outro lado, mais 5. Mais 5 mais 1, 6. Então, você vai ter K maior ou igual a 6. K maior ou igual a 6. Essa é a primeira condição. Que condição é essa? É a condição para que o conjunto W seja diferente do conjunto vazio. Ou seja, para que existam elementos no conjunto W. Aí, você diz assim, tá professor, eu já entendi. Para o W ser diferente do conjunto vazio, ou seja, para que ele tenha pelo menos um elemento, K deve ser maior ou igual a 6. Ótimo. Certo. E isso aqui, professor? Ele está dizendo aqui que a gente tem que ter W contido ou igual à interseção do W com S. Como é que eu vou traduzir isso aqui, professor? O que isso significa? Calma. Vamos analisar. Para termos W contido ou igual à interseção de W com S, devemos ter o quê? Primeiro, pensa um pouco. O que quer dizer um conjunto contido em outro conjunto? Aí você vai dizer, ah, professor, todo elemento do primeiro conjunto deve ser elemento do segundo conjunto. Ok. Então, você está dizendo que todo elemento de W tem que ser um elemento da interseção de W com S. Ou seja, todo elemento de W tem que ser um elemento de W e de S. Todo elemento de W tem que pertencer também a S. Ah, professor, se todo elemento de W tiver que ser um elemento de S, é porque o W está contido no S. Exatamente. É isso que nós vamos utilizar. Presta atenção. Se o W está contido nessa interseção aqui, então ele tem que estar contido em cada um dos conjuntos. Claro que ele está contido nele mesmo, mas ele também vai ter que estar contido em quem? No S. Assim, nós teremos W contido ou igual a essa interseção. Então, vamos lá. Como é que o W vai estar dentro do conjunto S? Como é? Você olha para os extremos. O S tem extremos 3 e 22. Então, o S é formado por todos os números reais entre 3 e 22. Inclusive o próprio 3 e inclusive o próprio 22. Então, para que esse conjunto W aqui, que a gente já sabe que tem elementos com essa condição aqui, esteja dentro desse conjunto S, nós devemos ter esse extremo aqui inferior maior ou igual a que 3 e o extremo superior no máximo igual a 22, ou seja, menor ou igual a 22. É isso que nós vamos escrever. Devemos ter 3K menos 5 menor ou igual a 22, ou seja, esse extremo superior aqui no máximo igual a 22. Daqui a gente tira o quê? K menor ou igual a 9, porque menos 5 passa a mais 5. 5 mais 22 é 27. 27 dividido por 3 é 9. Então, para que essa parte aqui aconteça, a gente tem que ter K menor ou igual a 9. Sim, mas a outra parte, professor. Ok, 2K mais 1 deve ser maior ou igual a 3. É isso que nós devemos ter para que o W esteja contido no S. Aqui você passa o mais 1 para o outro lado, vai menos 1. 3 menos 1, 2. Divide os dois lados por 2. Você vai ter o quê? K maior ou igual a 1. Beleza. Agora a gente já está em condições de concluir a questão. Como é que nós vamos concluir? Talvez você esteja em dúvida. Professor, eu vou colocar aqui K maior ou igual a 6 ou K maior ou igual a 1. Eu peço que você pare para pensar. Cara, para que a gente tenha o W diferente do vazio, que é uma coisa que a gente tem que ter obrigatoriamente na questão, o K tem que ser maior ou igual a 6. É obrigatório isso aqui. Ah, professor, e se o K for maior ou igual a 1? Ele pode ser maior ou igual a 6. Falou bem. Ele pode ser. Mas como é que a gente vai garantir? Não tem como. Então, a gente tem que obrigar o K realmente a ser maior ou igual a 6. Porque se ele for maior ou igual a 6, com certeza ele é maior ou igual a 1. Agora, se ele for maior ou igual a 1, não garante que ele é maior ou igual a 6. Compreendeu ou não compreendeu? Eu acho que sim. Então, devemos ter K maior ou igual a 6. Se o K for maior ou igual a 6, essa condição aqui já vai estar satisfeita. Então, botamos lá K maior ou igual a 6. Veja que nos itens tem aqui K maior ou igual a 6 e K maior ou igual a 1. Então, é para você estar, justamente para avaliar se você vai escolher, fazer a escolha correta. Então, K menor ou igual a 9, isso a gente já tem que ter, não é? Então, o item correto é o item C. Alternativa C. K deve ser maior ou igual a 6 e menor ou igual a 9. Quando K é maior ou igual a 6, o conjunto W é não vazio. Quando K está aqui entre 6 e 9, temos o W contido no S e, consequentemente, contido na interseção do próprio W com o S. Como sempre, qualquer dúvida a respeito da resolução dessa questão, você pode utilizar a seção dos comentários. Meu amigo, minha amiga, se você gostou de assistir a esse vídeo aqui e você ainda não é inscrito nesse canal, você pode clicar aqui nesse botão e se inscrever. Dessa forma, toda a vida que eu lançar um novo vídeo, você vai ficar sabendo através da sua página no YouTube. Bom, aqui eu também coloquei links para 4 questões que envolvem o assunto de conjuntos. Tanto no IME quanto no ITA. Outra coisa que eu quero comentar é que você pode fazer o download de um PDF que eu fiz sobre a matemática no IME 2014. Então, tem lá as questões, as resoluções. O interessante é que foi eu que digitei. Então, se você tiver qualquer dúvida, se alguma parte não tiver ficado clara, você pode entrar em contato comigo. Não é que a gente pode conversar. Inclusive, a gente pode fazer isso através do Facebook. Se você quiser, pode me adicionar. Se quiser aula particulares, eu trabalho aqui em Fortaleza como professor particular. A gente também pode conversar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos. Deixe um comentário para incentivar a produção de novos vídeos. Porque ler os comentários que alguns de vocês deixam aqui é o que me dá estímulo para continuar produzindo mais e mais vídeos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!